Ontem estava pautado aqui o projeto da censura, um projeto que nada trata de combate à desinformação, é um projeto salada de frutas, projeto que trata de direitos autorais de artistas, de remuneração de grupos jornalísticos e de censura, porque estabelece um dever de cuidado para as redes sociais, criando mecanismos para que elas possam controlar postagens com conteúdo potencialmente ilegal e colocando uma série de crimes que seriam considerados ilegais, até mesmo discriminação e preconceito, termos muito vagos e subjetivos. E aí, vocês viram aqui à esquerda os petistas, todos fazendo escândalo, dizendo que isso era pelas crianças, contra o massacre de crianças e adolescentes nas escolas. Tanto era pelo massacre, pelo combate a esses massacres nas escolas, que eles não votaram ontem, adiaram a votação, nunca foi pelo combate aos massacres nas escolas, à pedofilia e a todos esses crimes contra crianças e adolescentes. Sempre foi por uma censura e retiraram de pauta porque não tinham voto para aprovar aqui o projeto. Teria sido ótimo se tivéssemos ontem votado, porque sepultaríamos de vez esse projeto ditatorial que quer instituir uma censura no país. Mas, digo para vocês, foi uma vitória, foi uma vitória do povo brasileiro, uma vitória daqueles que não aceitam intimidações, não aceitam ser silenciados por um projeto de ditador que está sentado na cadeira de presidente. Não vamos aceitar que esse projeto possa prosperar aqui. Eles tiraram de pauta para ganhar mais tempo, para conseguir os votos necessários para aprovação. E o que está em jogo? Estão querendo comprar a liberdade do povo e dos deputados. Ontem foi noticiado que foram 10 bilhões liberados em emendas para o Congresso Nacional. Só para a Câmara dos Deputados são 6 bilhões e meio para conseguir as assinaturas, para conseguir os votos para aprovar esse projeto. Não vamos permitir. O povo brasileiro teve essa vitória, se mobilizou contra a censura e agora vamos intensificar. Vamos manter a vigilância contra esse projeto da censura. Vamos estar vigilantes porque o preço da liberdade é eterna vigilância. Estamos com vocês, povo brasileiro!